Os mosaicos são conhecidos desde a antiguidade. A origem da palavra mosaico vem do termo grego mosaico, que significa musa. Algumas obras em mosaicos foram originadas na Mesopotâmia pelos sumérios datadas em 3.000 anos antes de Cristo. Os motivos eram geométricos e revelavam inspiração na arte da tapeçaria. Os mosaicos deixaram a sua gloriosa marca na história durante o Império Bizantino, que deixou uma vasta coleção da arte. Em todo o Império, os bizantinos faziam suas devoções e os mosaicos eram feitos principalmente em igrejas e templos adornando paredes e abóbadas. Essas obras relatavam em sua arte, personagens e acontecimentos bíblicos. Cabia aos artistas a realização em suas obras instantaneamente identificáveis por todos os observadores. Os mosaicos estão em todas as partes. A partir do momento em que o aluno estuda e conhece os mosaicos, ele passa a prestar mais atenção nas formas geométricas que estão em seu redor. Ou seja, em ruas, praças, paredes, obras de artes e etc. Desde os tempos remotos, que superfícies planas, paredes ou solos, têm sido pavimentadas com formas geométricas repetidas. Esse tipo de pavimentação é designado por mosaicos. Uma pavimentação do plano é um conjunto de figuras planas, não sobrepostas, e que o reveste sem deixar espaços intermédios entre as figuras. Música Legenda Adriana Zanotto